Essa música vai pra todas as mulheres que aprenderam a se amar em primeiro lugar, viu? Mas quando caiu fora, você liga até chora, inventa mil motivos pra tentar me convencer Isso aí pessoal, esse é o podcast Universo da Música em Barra Mansa Fechando aqui os nossos quatro episódios hoje com essa gata aí Olha aí Que foi minha debutante, né? Só não fala quanto tempo foi isso Não, que isso Sonzinho que tá rolando de fundo, daqui a pouco já está essa música na íntegra aí Amor Próprio Que é a música de trabalho Dá pra ola pra gente poder começar aqui a divulgação aqui do trabalho Boa tarde a todos, boa noite É um podcast gravado aí, vamos que vamos Boa tarde pessoal Esse é o podcast Universo da Música de Barra Mansa Que é contemplado pelo projeto com os recursos do Cultura Presente nas Redes 2 Do Governo do Estado do Rio de Janeiro E a gente falou aqui já sobre hip hop, pagode Falamos sobre a música de MPB E hoje fechando a nossa série Sertanejo E nada melhor que você pra estar aqui comigo pra gente conversar um pouco sobre isso Que honra, muito obrigada Goto Paola, conta pra galera aí um pouquinho da sua história Como que você começou na música Como que foi a sua transição de carreira pra esse formato novo de trabalho agora Pra as pessoas te conhecerem dentro do Estado do Rio de Janeiro aí Vamos lá Eu comecei com a música, né, profissionalmente Com 19 anos Eu tô atualmente com 30 E fazendo voz violão sozinha, né Fazia barzinhos Tocava de tudo MPB Com foco sempre na MPB No pop rock Né Depois eu comecei a aderir o sertanejo universitário também Samba Um pouquinho de pagode Um pouco de tudo Barzinho ele pede isso, né É, o bar ele é um mundo diferente O bar ele é a escola da música, né O bar é aquilo, né Tipo assim Cada hora é um guardanapo com o nome de uma música diferente Isso aí E a pessoa ela vai se adaptando Umas toca Outra já vê que tipo assim Teu pedido é grande, né E acaba pra frente inserindo no repertório, né É Eu sempre gostei de fazer de tudo Pra poder agradar o máximo de público possível, né Então eu sempre brincava assim Olha, pode pedir música Se eu souber eu vou atender Se não souber essa música Eu faço outra do cantor que você pediu Então abrindo esse leque de repertório Assim, sempre agradava a maior parte do público, né Ah, sim E aí Do ano passado pra cá, né Na pandemia Eu comecei a investir Mais nessa parte profissional da música É Investi no YouTube, né Criei o canal no YouTube Coisa que eu não tinha É Comecei a trabalhar com vídeos profissionais Estúdio Tô fechada, inclusive Com o Davidson Do Produzir Estúdio Lá em Barra do Piraí Meu trabalho de produção Ele tá por frente de tudo Inclusive o meu clipe A parte de produção foi toda dele também E é isso Tô investindo cada vez mais Eu costumo brincar que eu tô numa fase Que eu não tenho O retorno financeiro Não é lazer É investimento Não, exato Então assim, não é nem à toa Porque investir você tá fazendo em você Exatamente Tá investindo em você Mas o que eu recebo hoje O meu trabalho Hoje eu trabalho pra investir Eu trabalho pra trabalhar Pra investir no meu trabalho Não tenho ninguém por trás Sou eu mesmo Eu por mim Eu passei por isso, né Por muitos anos de carreira como DJ No começo Eu via muito amigo Ganhava um dinheirinho ali Já gastava tudo Eu não Eu aquela formiguinha trabalhadora ali Juntando Fazendo É fácil não Pra você conseguir montar uma estrutura Que você vai atender melhor Você vai ter uma produção melhor Claro E é aquilo Às vezes a pessoa acha que tá ganhando agora Mas você vai ganhar mais à frente Porque você tá investindo no seu marketing Na sua imagem Isso, isso, isso Principalmente Esse clipe ficou maravilhoso Obrigada A gente tava tocando aqui Foi feito com muito carinho Imagem aérea Enfim A banda bem montada A música ficou muito legal Essa música Vamos falar dessa música Amor próprio Amor próprio Como Qual a concepção Ela é sua Ela é de alguém Você gravou Qual é a concepção dessa música Ela é minha E do Alexandre Martins É um compositor lá de Pinheiral A gente tem parceria Poxa, que legal Na música, letra, melodia, tudo E inclusive a gente tá pra lançar outra Em breve Vai ter lançamento de novo Então assim Essa música Ela foi Ela não tem nem o que Não tem muito o que falar, né Guto Amor próprio, né É quando as pessoas realmente Começam a ter o olhar pra si O olhar pra dentro O olhar pra se amar Pra se valorizar Pra fazer a sua vida acontecer Em todos os setores da vida, né Em todos os pilares É uma mudança, né A partir do momento que a gente olha pra gente As coisas melhoram, né Isso Assim, você deixa Às vezes você fica olhando muito Se comparando, né Ah, isso aqui Pô, fulano tá fazendo isso Pô, aquele ex tá fazendo isso Esquece Foco É Trabalho Às vezes é difícil esse foco Mas quando a gente consegue pegar o Fim da meada O negócio flui Ah, demora um pouco Mas as coisas funcionam É isso aí Como que tá pra você O mercado da música hoje Você tem o seu trabalho próprio Mas você ainda faz cover Você ainda faz Trabalho de cover Faço Na verdade eu comecei há pouco tempo Fazer investimento em autorais, né Sim E tô O meu plano é continuar Trabalhando isso Criar um repertório bacana Próprio, né E estou tocando na região toda Continuo tocando Às vezes Não com uma programação Tão cheia como antes Mas porque hoje Eu foco Tô focando muito No investimento do meu trabalho mesmo Sim Né Em questão de qualidade Em questão de músicos De banda Trio Então pra isso Exige, né Um investimento maior Por conta do contratante também Exato E não é sempre que a casa abraça Por questões também De recursos, né Nas cidades e tudo mais Mas procuro Tá sempre dando o meu melhor Tentando Claro que sempre conciliar com a casa O que for bom pros dois lados, né Que não pode ser bom só pra um Tem que ser bom pra todo mundo Exatamente Porque o entretenimento Leva o público À casa Exato E você tem um público Que te acompanha Então tipo assim Quando você está naquela casa A probabilidade de pessoas Que te acompanham Também aparecerem na casa Pra consumir e gastar É grande Sim, sim Então acho que o artista Ele tem que se valorizar Exato E a gente sente muito Essa questão No meu ramo como DJ O seu como cantora E todos que passaram por aqui A gente bateu na mesma tecla É um grande problema De pessoas Querendo se apresentar Por qualquer valor É, infelizmente Acontece muito E principalmente Eu vi muito acontecer Na pandemia A questão do desespero De muitos artistas Que realmente ficaram À mercê De muita coisa Tipo assim Imagina você ter uma agenda De shows De 20 shows por mês E do nada Você vê até zero É Passamos por isso Vamos dizer Você ganhasse pouco Você ganhava pouco Em 20 Você passou a ganhar nada No mês inteiro Sim Então tipo assim Essa retomada A partir do momento Que as casas começaram A voltar Os bares puderam ter 50% do público Que já podia ter A música ao vivo Eu vi ali Que era o momento Do músico Isso é uma opinião Minha de fora Assim do mercado Era o momento Dos músicos se unirem Pra tipo assim Estabelecer um teto Só vamos trabalhar A partir de tanto As casas Tem que entender Mas eu vi Um movimento contrário Porque o dono Da casa também Aproveitou do momento E tipo assim Ah Se aquele ali Tá fazendo por tanto Aquele ali vai fazer Por tanto menos E eu vou até Achar o menor Eu tenho que lucrar Eu acho que essa mentalidade Precisa mudar A gente tá numa região Boa De grande entretenimento De Poxa Falando de Piraí Piabas Penedo Assim Locais De grande poder Aquisitivo Que as pessoas vão E eu acho que o músico Precisa ser valorizado Sim Ele Eu sinto muito Aqui na região Hoje isso É O músico Não se Ele próprio Deixar o valor Pra lá Na volta Da pandemia Na volta sim Porque a gente Ainda não pode nem dizer Que acabou a pandemia Agora é a guerra da Rússia Cada hora é um tema O pesadelo ainda não acabou Mas nessa retomada Dos shows A gente Nós músicos Nós também A gente vê o lado Do contratante E a gente vê Realmente as casas Que ainda tem dificuldade De ter o retorno Do público Então é tudo ajustado Tudo alinhado E aquilo que eu falo Tem que ser sempre bom Para as duas partes Exato Então assim Existiam as casas Que a gente via Que ainda estava ali Devagar Ainda não tinha pego O gancho Então a gente Dava uma aliviada Tentava ajudar também Só que A gente também Não é cego A gente chega na casa Casa bomba Tem o mesmo movimento Que tinha antes Da pandemia Ou igual A gente vê O cober artístico Entrando E está querendo Forçar a barra Para pagar um cachê menor Aí Mas aí é tudo questão Do Isso que você falou Do músico se valorizar Sim E ele Se submeter Aquilo ou não Eu vejo muito isso No meu ramo de festa particular Às vezes o cliente chorando Ah mas eu queria Queria que você fosse Mas eu não posso pagar tanto Aí tipo assim Aí ele não pode te pagar Mas ele está contratando Uma pancada De coisa supérflua Que não vai fazer Diferença nenhuma No evento dele E ele está Ele está chorando Por causa de música Eu falo que música Hoje no ramo fechado É 60 ou 70% Da festa Porque se a música For ruim Você pode ter a melhor flor O melhor fotógrafo O melhor vídeo E tipo assim A festa vai acabar cedo O que vai segurar A pista até o fim É um bom músico no palco Um bom DJ no palco Uma estrutura bonita Onde as pessoas Se sintam felizes De estar ali Sim É verdade A foto e vídeo Tem total interferência Com o nosso trabalho Total mesmo Total mesmo Então assim Você está lá cantando Um modão apaixonado A galera está lá explodindo O cara tira uma foto Ele está captando emoção Sim Entendeu Então a gente tem Essa visão diferente O slogan que eu uso hoje É levando emoção Através do som É uma coisa louca Nós temos a capacidade De fazer a festa bombar Como destruir qualquer evento É verdade Então É verdade A gente sente muito isso E fica aí a dica Para os músicos Se valorizem Todo mundo que passou aqui Eu falei a mesma coisa É isso aí Porque a gente está nessa volta Eu queria também saber de você Dentro da pandemia Pelo que eu entendo Pelo que eu acompanhei aqui Você também se estruturou Como profissional Sim Mas se você também teve aquele período De fazer live Ou alguma coisa Para entreter o público Eu cheguei a fazer Eu cheguei a fazer sim Não foram tantas Eu fiz Inclusive com um amigo músculo Lá de Bartos Pereira E o Márcio Márcio Santos Nós chegamos a fazer Duas lives Sim No período de pandemia Fora assim em casa Às vezes pegava violão Colocava live para rolar Lá sozinha Mas assim Com uma estrutura Em estúdio Tudo foram duas Mas foi um alento Para todo mundo Foi Já era até uma terapia Aquilo ali Eu tive um projeto Chamado Balada na Sacada Eu fazia uma balada Na sacada Da minha casa Todo sábado Uma hora Por sábado Porque sábado Era o dia de eu trabalhar E tipo assim Nossa E foram treze Sequenciais Até a luzinha A minha sala Eu parei A parte financeira É óbvio Que chocou demais Mas isso aqui Foi louco Exato A balada na sacada Foi um projeto mesmo Para isso Tipo assim Cara Eu precisava extravasar De música Cheguei a fazer casamento Na sacada Porque eu ligava Para os noivos Que estavam remarcando Festa Falei Pô Tá afim Vamos participar De uma live Eu faço uma live Do dia que seria O casamento da pessoa Eu fazia uma live Aí os padrinhos Os pais Eles mandavam o link Para todo mundo A galera interagia Tipo assim Então tipo assim A gente conseguiu Criar um momento Tipo assim A gente viveu Um momento de história Independente Usou da criatividade Independente Da situação Ter sido ruim Nós passamos na história Isso aí ficou Na nossa história Sim As grandes pandemias É de 100 em 100 anos Então acreditamos Que só nossos filhos Netos Vão ver isso aí Mas tipo assim Não vai ter mais A gente viveu a história E a gente soube fazer Parte dessa história Porque no período Que você fazia Suas lives Eu fazia as minhas lives A gente estava alegrando Pessoas no entorno Onde também Não tinha expectativa De nada Num sábado à noite Num domingo É verdade E tipo assim Só notícia ruim Toda hora Morre não sei quantas pessoas Morre 300 pessoas Morre 500 Batemos recorde de morte Tipo assim A gente estava mudando A situação Não Televisão já era Eu perdi o hábito Você acredita? Eu nunca fui De assistir muita televisão Depois da pandemia Eu perdi mais o hábito Eu assisto pouquíssimo Ah mas é Eu quero assistir um filme Eu ligo lá Na Netflix Alguma coisa Você já vê direto Tipo assim Dá pra filtrar um pouco Do que se vê Não Exato Mas assim Sabe quando você perde o hábito? Eu perdi Perdi aquele tesão De ver televisão É complicado Mas é isso Então tipo assim Eu acho que as lives Foram importantes Pra gente manter a cabeça no lugar Pra gente manter a marca Forte Que isso também é fundamental As pessoas Que teve muita gente que sumiu Você acha que o cara até parou Teve alguns que realmente pararam na pandemia Eu vi muita gente mudar de ramo O cara tipo assim Não quero fazer isso mais Tipo assim Músico bom pra caramba E falou Não, não dá Como que é essa incerteza? Como que a gente vai viver pra frente? Como que vai ser isso? Então tipo assim Acho que agora daqui pra frente Com a vacina chegando Todo mundo tomando vacina E a gente viu que a vacina realmente resolveu Assim Não Com certeza Poder trabalhar Com certeza E tipo assim Se ficar doente Ficar igual quando eu tive Eu fiquei de forma leve Parecia uma vez É, eu tive também Mas foi bem leve Fui no início também Não teve Não, no início Eu até teria medo de pegar Mas tipo assim Eu peguei ele depois de duas vacinas Então tipo assim Eu já tomei três também Graças a Deus Eu também Daqui a pouco eu tô ganhando a torradinha Quando tomava vacina É melhor Mas é isso aí, cara É o que tem pra hoje É o que tem pro momento É Não se deve questionar Eu acho que a gente deve Todo mundo se proteger Com certeza Não Se estamos aqui Já estamos agradecidos Quanto mais a bolha crescer Melhor pra todo mundo Isso Nosso trabalho não para mais É fundamental Falando em trabalho Seu direcionamento pro sertanejo Qual a sua grande inspiração Dentro da música sertaneja Se você se inspira Na safra nova Ou se tem alguém lá de trás Ainda que te traz inspiração musical Dentro do ramo sertanejo Quem me trouxe pro sertanejo Na verdade foi a Marília Mendonça A rainha da sofrência, né Engraçado, Guto Que eu comecei Eu criei o canal no YouTube Quem acompanha o trabalho Quem quiser ver também Tá lá disponível, né Siga Foi assim Eu cheguei a postar dois trabalhos Antes dela morrer A semana O dia que ela faleceu Eu no dia seguinte No sábado Eu iria postar o primeiro bloco Da minha live session Que a live session Foi praticamente todas as músicas dela É, essa eu escutei toda Paola Costa Canta as patroas Teve outras músicas também Launa Prado Maiara Maraíza Mas tinha mais da Marília Mendonça E eu adiei Eu nem fiz Esperei mais uma semana Pra poder postar Pela morte dela Então assim Sempre me inspirei nela Gosto muito da Maiara Maraíza também Né Launa Prado também Simone Simária Então são as mulheres de sertanejo aí Que eu me inspiro Ah, isso é muito bom Gosto do sertanejo masculino também Toco muito Até porque Na noite é muito pedida, né Então toco muito Mas eu me inspiro muito Não só na qualidade Na potência vocal Que essas meninas têm Mas também pela garra delas, né Pela força que elas tiveram E que elas introduziram, né Esse enaltecimento nas mulheres, né Tiveram a imposição De entrar no mercado Não quero ser back vocal Igual foi a Simone Simária Back vocal do Frank Aguiar Muitos anos Então tipo assim Eu via lá atrás A música sertaneja Quase 100% masculinizada Aí tipo assim Roberta Miranda brigando ali por fora Aqui tinha uma outra Miranda também Eram duas A Roberta Miranda e uma outra A Rainha dos Caminhoneiros lá Que falava também Que era tipo assim Mais estilo de hoje E as Coronas, né As Irmãos Galvão Tipo assim O mercado Não, elas chegaram e chegaram, né Não, foi uma chegada Viemos pra ficar Fantástica E tipo assim O peso da balada Esses fits, né Que fazem Com outros artistas Tá muito comum isso No sertanejo É muito bacana isso Eu vejo muito a mistura Do sertanejo com funk As produções do Denis Com as meninas Então tipo assim A louca da Anitta Com Simone Simária Foram músicas assim De baladas Que tipo assim Explode pista hoje Sim Posso falar pra você Que Ah, o sertanejo sofre Não O sertanejo segura aí 40 minutos Num casamento Num DJ tocando Isso é um DJ Então tipo assim Você segura 40 minutos É música pra caramba É Pra você fazer E eu acho que é isso A tendência é que se misturem Os cantores, né Com as cantoras E as produções Eu acho que vão começar A ter mais peso Cada vez mais E o mercado Eu acho que não Regrede mais não É disso pra cima É, eu também acho Até os trends tops Chegar no top Do Spotify aí Músico brasileiro Cantora Levando a música Sentanejo Se Deus quiser Então vamos tocar Uma musiquinha pra galera Vamos lá Vamos lá De Marília Mendonça Essa é a Paula Costa Esse é o nosso podcast Universo da Música De Barra Mansa Falando em fit Vou fazer aquela Que ela fez com o Tayroni Você tá preparado? Se liga Manda ver Você sabe que tá Envolvendo comigo Você sabe que tá O tempo todo Correndo perigo Posso tá ali Pegando fogo Te amando Se ela ligar Largo tudo E vou voando Tô de corpo Sorteiro Sentimento Amarrado Vivendo o futuro Esperando Volta pra mim No passado Posso tá ali Pegando fogo Te amando Se ele ligar Largo tudo E vou voando Não quero te ver E chorar Por isso não espero Que eu não posso dar Você tá preparado Você tá preparado Pra enxergando o tempo Pra enxugar meu choro Quando eu souber Que ele dormiu com outra Me ajuda Faz pro peito Tira aquele trinsão gostoso Do meu peito Me segura na cama Por ver no coração Por ver no coração Não tem jeito Eita 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 Essa eu ainda não escutei Assim, não é nova, né? Mas foi dessas últimas regravações aí As músicas hoje também, tipo assim O YouTube deu essa facilidade, né? Do músico poder dialogar diretamente com o seu público Fugindo um pouco das grandes rádios Tipo assim A sua música já tá com 14.340 visualizações Tô com a tela aberta aqui Uma música que foi publicada dia 11 de fevereiro E tipo assim Essa questão do YouTube É muito engraçada Ela começa a te jogar Pra pessoas que não te conhecem Pra regiões que não te conhecem Então, tipo assim Um trabalho bem feito sempre é muito bom Eu tive duas experiências legais no YouTube Foram duas danças de debutantes Que passaram de um milhão de visualizações Foi assim Pô, foi do nada Postei a dança debutante Nome, dança debutante Aí comecei a receber orçamento de Nordeste, Bahia, Tocantins Quando atinge essa bolha Entendeu? Isso é legal Mas, tipo assim O meu trabalho ainda é muito local Porque eu dependo dos meus equipamentos pra ir Eu tô até fazendo uma migração de carreira Pra virar DJ de apresentação Entendi Assim, pra tocar Instrumento básico Minha mesa tudo E levar Mas a pessoa ter o Raider lá Contratado Pra gente poder fazer Então, tipo assim No seu caso é muito mais fácil Se você entra numa bolha dessa Gravadora fica de olho Grandes produtores Grandes empresários Grandes organizadores de shows Eles acabam ficando de olho no artista Então, tipo assim A gente torce pra que sempre o artista local E ele consiga emplacar uma música Que ela vire um viral, né? Tomara Estamos aí trabalhando pra isso Isso é importantíssimo Eu vejo aqui Dentro da região Você se apresenta Você morava aqui em Barra Mansa Morava, morava E agora você tá em Barra do Piraí Isso E dentro da região Qual o seu tour Mais frequentado dos shows? Então, eu toco em Barra do Piraí Portuga Ali na Santa Clara O galpão tá onde? Tá na Santa Clara, né? Isso, na Santa Clara Ah, bacana Acho que é do Claus Ah, é do Claudio Isso, do Claudio Porque assim, ainda não voltei em todas as casas Como eu te falei Agora como eu tô com o trabalho mais direcionado Sim Eu apresento o portfólio de trabalho Mas não é toda casa que adere por questões de custo e tudo mais E na época da pandemia eu tava tocando muito pra lá, né? Por questão de gasolina É, o deslocamento já tava mais fechado Também tava tudo Então, tava muito ainda Tava voltando O caixinha ainda não tinha retomado como era anteriormente E como que tá o cenário de Barra do Piraí? Eu ia em Barra do Piraí muito assim Quando trabalhava como consultor Mas eu não vi um cenário de noite lá Como tá? É mais pra Ipiabas ainda? Ou ainda tá ali não? Tem algumas casas em Barra do Piraí Poucas, mas tem Mas o foco mesmo é Ipiabas É, ali é o... É, vassouras E o avião? Vai chegar o avião lá? Tô sabendo que vai aparecer um avião lá em Barra do Ipiabas Depois você me conta essa novidade Tô sabendo o Boeing lá O Barre Esteves quer botar um Boeing lá em Ipiabas Ai, ai, ai Mas vai ser um ponto turístico, vai ser legal Ele quer montar um Boeing lá, tipo um bar, uma parada bacana Ipiabas ali de Barra do Piraí vai ser o ferro, né? Eu trabalho algumas vezes no vilarejo Em conservatória, que é um grande hotel É um campo que você também pode encaminhar seu trabalho pra lá Que eu acho que... Com certeza Uma casa boa mesmo Lá é muito bom Passei o carnaval lá trabalhando Os bares, Barra do Piraí As cidades que eu... Pelo que eu tenho observado, né? Tem feito muito... Ou tem investido muito musicalmente Num solo ou dupla no máximo Porque você chega com três componentes Não dá Seu formato hoje de banda é fixo São músicos... Faço freelance Porque, infelizmente, ainda não tive oportunidade de formar a banda Por questão de demanda mesmo, né? Mas aí tem certos músicos que, tipo assim Não, tem Se não pode um batera, tem outro batera Tem isso, isso Geralmente eu trabalho com dois, três freelancers ali na manga, né? Vamos colocar assim Entendi São os músicos que eu confio, que eu gosto do trabalho Fala o nome da galera aí Quem são os que trabalham com você? Então, tem o Juninho, né? Da guitarra O Gabriel O Luciano É... Da guitarra Abaixo eu tenho, atualmente, que tenho feito Gostando muito do Muralha Tenho o... O... Kelvin De Mendes também, que é excelente Tem feito trabalho desde o início também comigo Tem o Vitor, também de Barra do Piraí E Batera Tem o Diogo Que tá desde o início Ele foi o único músico que eu não tive troca em show nenhum no momento Que dá pra fazer muito violão em bateria, né? E o Janderson no teclado Janderson no teclado E quem fez o acordeon pra mim no clipe Foi o... Gente, eu sempre confundo o nome dele Pedrinho Lá de... Paulo de Frantim A formação do clipe, então, você trabalhou com quatro ou cinco músicos? Foram quatro Quatro, quatro Quatro Muito bom O clipe foi muito bacana Uma galera tá interagindo aqui no clipe, aqui Bastante comentário E é isso, cara Eu acho que a região tem que se abraçar As pessoas têm que saber que se alguém daqui explode, é bom pra região Sim Assim, ah, você leva o nome Eu fico muito feliz Da cidade Quando eu vejo músicos que eu tenho carinho enorme, que eu admiro muito o trabalho O Heitor Santiago A Milena Telhado Sim O Dinho O Dinho esteve aqui na rádio Entre outros Eu conheço muitos músicos, sou amigo de muitos aqui Eles que eu morava aqui Às vezes já até fiz alguns trabalhos aqui perto com eles Nossa, eu fico muito feliz, cara Quando eu entro na rede social, eu vejo um trabalho fluindo, sabe? Ganhando visibilidade Eu vou... Nossa, eu já fui... Por acaso, em alguns shows da Milena, assim, bombando Fico muito feliz Porque é importante pra gente também A gente ver pessoas da região se destacando Porque o que você falou Se uma pessoa daqui se destaca É destaca pra todo mundo É a região que cresce O foco fica sendo a região, né? Exato Então, assim, eu tenho admiração muito grande por muitos músicos aqui da região Gosto muito Eu acho que é muito importante isso Eu, infelizmente, eu vejo muito desunido a nossa classe Ah, isso é fato Infelizmente Mas eu acho que se a gente se abraçar, né? É até um apelo, né? Vamos usar aí essa galera de sertanejo, né? Atenção, músicos Essa galera de sertanejo aí que a gente vem fazendo feat Galera, é isso que a gente precisa A gente precisa se unir A gente precisa fazer feat Ter as suas autorais Um participar do trabalho do outro Porque não tem esse negócio de Ah, tomar o meu público não ganha Porque no momento que eu gravo com outro músico Eu tô apresentando pra um outro público o meu trabalho E ele tá apresentando pra um outro público Que a gente vai somar e a gente vai crescer junto Exato Então eu acho isso muito bacana Acho muito importante isso Você vê até o próprio Instagram Agora ele tem essa função, né? Você marca como colaborador aí Muito bacana isso Aí vai pra dois perfis Você ganha mais Isso, isso Mais autoridade, mais autonomia Agora, pensando aqui Falando um pouco das leis de incentivo à cultura Que rolaram durante a pandemia A gente teve a lei Aldeblanc Teve o Cultura presente nas redes Você chegou a participar de algum projeto? Se inscreveu em alguma coisa? Não, não Eu fiquei sabendo Mas não cheguei a participar, não Vou te dar um boco Vai ter Aldeblanc 2 E a Paulo Gustavo Não dá mole que você tem trabalho Pra poder Se inscrever aí Vamos embora Na verdade, na época Eu soube, não me inscrevi Porque eu já estava morando em Barra do Piraí Sim Aí eu fiquei naquela assim Ah, mas eu vou tirar Porque era oportunidade Para os músicos da cidade de Barra Mansa, né? Sim, não Mas todas as secretarias De cultura Do estado Receberam O Cultura presente nas redes Ele é um projeto do estado do Rio de Janeiro Sim É tipo assim O governo do estado hoje Ele realmente Fez uma divisão da cultura Que beneficia o estado inteiro Cada cidade tem um quantitativo de vaga Ou quando você se inscreve no edital Você tem aquele quantitativo de vaga O seu projeto for aprovado Você recebe E você executa o trabalho Então, tipo assim Hoje a gente tem possibilidade E eu fiquei muito atento Coisa que eu não sabia Tipo assim Que o estado tem os editais E que todas as secretarias de cultura É, eu não estava muito contento também não As secretarias de cultura também Então, tipo assim Saindo a Paulo Gustavo E Aldeblanc Barra Mansa recebeu 1 milhão e 200 Pra dividir Distribuiu o dinheiro Todo O Bravo aqui como secretário Sempre foi muito Dividiu em todas as áreas Artes visuais É, artesanato Música Audiovisual Tudo que você pode imaginar Beneficiou todo mundo Hip hop Então, tipo assim Fica atento lá em Barra Que você agora é morador de Barra do Ipiraí E aproveite lá os editais Porque a Paulo Gustavo E a Aldeblanc Deve trazer em média Deve trazer em média Sempre procurar saber Nas redes da Fundação de Cultura Ou da secretaria Que é competente por isso Que tem prefeitura Que é atrelada Ao Ministério da Educação A parte da Educação Né? Secretaria da Educação Outros têm Autonomia E a cultura Virou uma autarquia Né? Fica um projeto à parte Mas é uma boa dica Não perca E aproveite Porque você já tem trabalho Você tem portfólio Você tem tudo na mão Aqui a gente teve lançamento De gravação de CD Oh, que legal Teve premiações de 8 mil Para gravação de CD Teve premiação de live Em mil e quinhentos reais Teve shows Por dois e quinhentos Então, tipo assim Foram vários E o músico podia se escrever Em vários editais Então, tipo assim Teve um músico contemplado Em dois, três O Jim foi contemplado com CD E gravação de live Então, tipo assim É importante estar por dentro Porque é um direito nosso Esse dinheiro da Audi Blanca É um dinheiro que está parado Na cultura desse tempo Que não teve nada, né? De dois anos E não teve como repartir esse bolo Então, a forma de repartir Foi trazendo através desses editais Esse trabalho Então, é uma dica para você Bacana Seu trabalho é bom Para poder fazer Muito obrigada, Guto A gente está quase no fim Aqui do nosso bate-papo Queria escutar mais uma música contigo Para a gente fazer As considerações finais aqui E vamos que vamos Paula Costa com vocês Se liga no sol Vou ser sincero com você Acho que pra mim já deu Faz um tempinho que não sou seu Até a cama percebeu que esfriou demais E o teu toque não traz Não adianta pôr graveto na fogueira Que não pega mais Não pega mais Não pega mais Você virou saudade aqui dentro de casa Se eu te chamo pro colchão Você foge pra sala E nem se importa mais saber o que eu sinto Poucos metros quadrados Poucos metros quadrados Virou labirinto Você virou saudade aqui dentro de casa Se eu te chamo pro colchão Você foge pra sala E nem se importa mais saber o que eu sinto Poucos metros quadrados Virou labirinto E é E é E é E é E é E é Essa é doida, hein? Essa é doida Bonita, né? Ah, muito bonito É muito bonito Agora só fazendo um comparativo aqui Antes de terminar Eu avaliando assim Como que uma coisa pode ser positiva ou negativa Dentro da grande exposição de mídia, né? Você viu O Rodolfo era um cara extremamente desconhecido Parou dentro do Big Brother E a carreira do cara decolou É Rodolfo e o Israel foi no bolo O que que você... Eu não sei se você acompanhou o Big Brother Não sei Não assisto Mas é óbvio que eu sei Dentro da situação do que que você viu da Nayara Azevedo Assim de... Sei lá Parece que ela podia ser mais É o jeito dela A personalidade dela Você acompanha o trabalho dela? Não, acompanho também Mas eu não vejo o BBB Então eu não tive essa... Eu sei que as pessoas comentam, né? Eu que deram uma cancelada Eu achei que ela iria mais longe Ela tava fazendo um trabalhinho legal lá dentro Pa, pa, pa Cozinhando pra galera Mas ela meio que chegou meio esporrenta no negócio e... Na verdade eu acho que ela não quis Acho que... Eu acho, tá? Ela não se dedicou, né? Não, de repente não foi o foco dela, né? Às vezes as pessoas acham que ela entrou ali naquele intuito de alavancar carreira Às vezes não, ela só quis ver aquela experiência mesmo Porque pro Rodolfo, tipo assim, era um músico que realmente ninguém conhecia É, ele foi inteligente Já tinha carreira, tipo assim, já era um cara que... Ele, na verdade, não era conhecido, foi o que você falou, né? Teve a oportunidade... Aproveitou a exposição judiática pra... De mostrar pro Brasil, é E a musiquinha dele tocando, o batom de sereia explodiu Então, tipo assim, é muito louco, né? Você vê o mercado de uma forma muito diferente, assim As oportunidades... Ao mesmo tempo que te abre porta, às vezes te cancela É Muito doido O negócio é você trabalhar mesmo e tá sempre preparado, né? E outros, é, tipo assim, mais conhecidos que foram cancelados, né? Tipo assim, o Projota, que já tinha um trabalho, já tinha uma autoridade A Carol Conká, nem tanto, mas já tinha um trabalho dela E o programa cancelou os dois Assim, foi uma... E o Rodolfo se aproveitou muito bem Acho que ele podia ter ido mais longe no Big Brother Oh, a minha mulher vê Big Brother, eu vejo junto Aí a gente morre de rir, tosse conta É, eu... Eu, Sarah, não consigo Ah, a gente já tem tempo pra ver lá Então, vai rolando Trabalho é esse A gente tem que... Acho que apresentar os trabalhos, mostrar tudo que a gente pode O potencial que você tem é muito grande Obrigada Eu fico feliz, eu te acompanhei na época de Gaia Grill É... O falecido Gaia Grill, que o Gaia já nem existe mais Inclusive, lá foi o meu primeiro show Então, pra você ver É uma casa que abriu porta pra muita gente Foi o meu primeiro show, muito, muito O Kiko, ele foi muito receptivo Eu lembro que... Ele não me conhecia, eu não conhecia o trabalho, né? E eu cheguei lá com o meu violão Pedi pra ele uma oportunidade E falei, é, você não conhece o meu trabalho Tirei o violão, toquei uma música pra ele E ele me deu uma data E dali, foi embora Eu vi, eu já vi muita coisa no Gaia Grill Tipo assim, Tony Madeira e Figurótico Com carreira grande ali Tocaram muitos anos E tipo assim, era a segunda sem lei do Gaia É... Segunda bombada É, isso que eu ia falar, Gaia bombava, né? Não, pô, Copa do Mundo Copa do Mundo Copa do Mundo Sexta-feira Nem precisava ser a Copa do Mundo Copa do Mundo é... Jogo de domingo Jogo de domingo, campeonato carioca É... Mas uma coisa que eu tenho percebido muito É, tipo assim Nós somos de uma geração Que ainda tinha mais contato com as pessoas Não era tão dependente disso aqui É verdade De celular Tipo assim, as pessoas saiam Porque era saindo que você conhecia gente nova Saindo que você arrumava o namorado Saindo que você fazia as coisas É verdade Então, tipo assim, hoje eu tenho visto muito, tipo assim Juventude celular Celular E até mesmo os que saem Chegam numa casa de show Ou num bar assim Celular Na mão É... Você mais registra o momento que vive nele, né? Não, mas às vezes nem registra Você chega e já faz o story ali Às vezes o cara tá meio que verjetando Começa a tocar Você já começa os stories da música O cara tá vegetando ali no celular A música não tá entrando Não tá pagando conversa Sem saber o que que tá tocando Porque ele não vê É verdade Ele não vê Então, tipo assim, eu acho que Tem casa que até coloca lá Não temos wi-fi Conversa entre si Eu acho que é o mais justo Quando você sai Realmente deixar um pouco da Da viagem As pessoas são muito antenadas Muito ligadas a tudo Tem um lado positivo e um lado negativo Tem jeito É muito complicado A gente depende da mídia Sim Pra você conseguir novos trabalhos Pra você ter um público Que vai te chamar atenção Pra fazer um evento fechado Ou outro A gente depende da mídia Depende, o tempo todo O cartão de visita Quem não tem o Instagram hoje Pelo menos bem estruturado Sim Não trabalha A gente sente que o mercado não vai A pessoa olha Não quer saber Antigamente era qual o seu telefone Hoje é qual o seu Instagram É verdade Que a dali já vai pro DM As pessoas já marcam Sim Fazem tudo É desse jeito mesmo E é isso aí Queria te desejar muito sucesso na carreira Ô Guto Igualmente pra você Muito obrigado pelo convite Essa música faz parte da nossa programação aqui da rádio Ela toca no Autorama Regional Quer saber Meio dia Muito grato Toca no sertanejo também Às sete da noite Muito obrigado Muito feliz por saber Eu fico feliz de ver Tipo assim Pessoas que eu conheci lá atrás Que com 15 anos Você já tocava ou não? Eu cantava em casamento com 15 anos Você acredita? Cantava Casei algumas pessoas Olha que bom Eu achei que seu gosto pela música tinha vindo depois Não Naquele vídeo que eu te falei Que tá lá no YouTube Que conta um pouco da minha história Eu vou escutar esse Meu pai participou Minha mãe participou Eu comecei a cantar com 6 anos de idade Primeiro violão ganhei com 7 E ali foi Meu pai toca né Então lá em casa Casa do meu pai né Agora Eu moro com a minha mãe Mas a nossa casa lá era música De noite E a veia artística era rock and roll né Rock and roll nacional, internacional e MPB O sertanejo veio a longo prazo Ah é isso mesmo Mas a raiz era Meu pai sempre escutava muito rock Eu te conheci através do Gustavo Romaniello Isso Meu primo Casado com a minha prima Caraca cara Gustavo Pessoa fantástica Inclusive você fez o casamento dele né Fiz o casamento dele em 2010 Isso Poxa eu conheci ele nos eventos que ele fazia lá em Itatiaia Num hotel meio que abandonado lá Aí fiz uns dois eventos com o Gustavo Fiz o casamento dele e virou amigo Tipo assim A gente que tá no ramo Você acaba virando amigo dos seus clientes Sim É verdade Pô É um trabalho que eu tenho muito carinho Foi uma festa Onde começou a dar um up na carreira Onde eu tipo assim É eu quero uma pista melhor Não tinha Fiz a pista Então tipo assim Foi ali Eu agradeço muito ao Gustavo por isso Tipo assim Foi um up É as pessoas que às vezes Sem querer nos dão oportunidade Sim O casamento foi na casa de Portugal Eu lembro Lá em Volta Redonda Eu lembro Então tipo assim Pô Foi um mega festa Pô Fico feliz demais Cara de ver Você se dar bem na música Seu trabalho tá fluindo E te desejo muita sorte Obrigada Vamos continuar aí na luta Trabalhando Isso aí Fico feliz Pra encerrar aqui Eu vou colocar A sua música de trabalho Que é o Amor Próprio Valeu, Guto Sucesso pra nós É isso aí Obrigado, gente Chama que é sucesso Esse foi o último episódio Do podcast Universo da Música de Barra Mansa Paola Costa Obrigada, gente Cantora da nossa região E a gente deseja Que ela seja Cantora do Brasil inteiro Opa Se liga no som Que ficou legal, hein Beijão pra vocês aí Valeu, Guto Olha ela aí Acompanha aí Vai A música é boa E ela é a atriz do clipe Pra quem não viu Primeira tinha que ser, né Primeira música Olha o refrão chegando, galera Pra vocês saberem que a música é chiclete, hein Vai lá, Paola Canta Canta Então, pra todas nós patroas Chama que é sucesso Chama que é sucesso Chama que é sucesso É música muito boa Isso aí pegou, cara Isso aí pegou, cara Isso aí pegou, cara Chama que é sucesso Mas eu falo Música é bordão Tem Pessoal me vê na rua Fica Chama que é sucesso Isso aí Isso aí Isso aí Germancano Faz o L Ah, meu Flamengo Esse foi o nosso podcast com a Paola Essa música maravilhosa Tá no YouTube Eu vou abaixar um pouco o sinal aqui Pra ela dar as considerações sinais aqui Com o seu Com as suas redes sociais Com os seus canais Pras pessoas conhecerem Aí Esse podcast Ele vai estar rodando no estado inteiro Fala aí, Paola Um pouco das suas redes sociais Vamos lá O Instagram é Arroba Paola Costa Ponto Oficial Tá Arroba Paola Costa Ponto Oficial E A música Se chama Amor Próprio Né E o link da mesma Né O clipe oficial Tá lá na minha bio Então entrando no meu Instagram Você já encontra lá na bio o link Entrando lá Você tem acesso a todos os outros vídeos Do canal no YouTube também É isso aí então gente Muito obrigado Paola Deus te abençoe Muito obrigada a você Eguto Deus abençoe a nossa carreira E sucesso pra gente Não podemos parar Bora trabalhar Até a próxima Se Deus quiser Se Deus quiser Beijão galera Valeu Tchau 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 Tchau